Agora, hein? Ô, não vai pedir isso pro papai não, hein, criança? Esse é muito perigoso. Fala aí, pai. Bora, pô. Tô só esperando aqui, ó. Empurra ele pra te empurrar. Isso. Nossa. Nossa. Eita! Meu amigo. Uma brin... Não, calma aí. Eita! Vai lá! Calma aí, uma pausa pra respirar. Relaxa. Calma aí, teve um problema de comunicação. Isso quer dizer que a Scanner ganhou ou não, né? A gente tá falando do Octo, né? Não, calma aí. A galera tá sendo pro Scanner. Meu Deus! Ah, mas é coisa boba. Ao de dois. Ao de dois. Você tem certeza que esse Scanner liga? Você tem certeza que esse Scanner liga? Aê! Federal! 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 Boa! Não ainda nada não! Aê! 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 E eu falo da Arena! Curti, hein? Que tá bom, né? Eu acho que esse Scanner não vai ligar mais, não. Pessoal, não foi nem um minuto. Olha o que aconteceu com o Scanner, velho. Vocês viram a Arena? Assim... Gente, é inexplicável. Agora, imagina um contra o outro. Vai ficar da hora. Ele tem bateria ainda não, né? O robô contra o robô você vai ver sábado e domingo. É, acho que não deu, hein, pro Scanner. É, eu acho que não liga, não. A fita cassete ali também, hein? A fita cassete foi um tapa só. Tudo café com leite que tá cantando isso aqui, amore? Não viram, porque isso aí é música da velha guarda, que eu fiquei sabendo, hein? Que a velha guarda tem uma certa rivalidade e ficava cantando essas músicas um pro outro. Jubileu chegou? Humilde. Quero ver agora, hein? A gente guardou essa priva. Eu não sei o que vai acontecer, pessoal. Ô, João, você tá aqui, né, João? A gente tem que apertar o botão pra Arena hoje. Eu tô com medo, velho. Eu tô com... O medo é importante... Ele tá falando aqui, eu nem botei o microfone. Fala aí. O medo realmente é importante que ele te traz responsabilidade, faz com que você respeite os limites da situação. Não, responsabilidade é tudo. Só pra galera de casa saber, o pessoal do evento já sabe. A gente aqui tá contando com corpo de bombeiro, com um bop, com um choque. A gente tá contando também com patrulha ambiental, polícia civil, militar, exército e aeronáutico. E literalmente, Jesus, que me ajudou a soldar a arena ontem, é o nome do cara que chama Jesus, realmente. Jesus, Jesus que soldou aqui. A gente vai testar a fé de Jesus hoje, hein? É hoje. Que da hora, o nome dele é Jesus mesmo? O nome do cara é Jesus, chegou ontem, 11 horas da noite, pra me ajudar a zerar a arena, deixar 100%. Vamos testar agora a fé de Jesus nessa arena aí. Galera, realmente eu tô com medo, hein? Porque é um vaso sanitário, todo mundo sabe o quanto é perigoso isso daqui. Mas fica tranquilo. Ambiente controlado, pessoal. Vai, vai, vai ser uma paz. Bom, salve aí, pô. Tamo ao vivo, caralho. Agora, tudo friamente calculado. Quem vai pilotar é o Júlio. Júlio, quer falar um pouquinho sobre o Jubileu? Cara, o Jubileu é nosso representante aí, um dos nossos representantes da categoria featherweight, de 13 quilos e meio, e já competimos com ele em vários lugares, inclusive na Índia, como você falou. Conseguimos trazer um troféu com ele de lá. E é um dos poucos robôs horizontais que tem no Brasil na categoria da feather, né? A gente tem um e a Thunder também tem, o Jardineiro. Se eu não me engano é só, né? De horizontal na feather, né, Chanão? Tem mais um, mas eu não me recordo o nome. Enfim, é um robô bem diferente do que são a maioria, né? Que é um vertical spinner. Então, a gente tá trazendo aí inovação pra galera pra tentar fazer o melhor entretenimento. Boa, galera, boa. Eu queria saber se a galera da Trinca Bots trouxe os robôs dele também. Que falou que ia trazer, trouxe. Então, a gente vai brincar com eles depois também. Bem, então, vamos lá, vamos começar, Julião? Ó, pra quem não sabe, opa. Uh, desculpa, tá burrão eu. É, pra quem não sabe aí, ó. O Jubileu, ele precisa de dois pilotos. Um para pilotar a arma e outro para pilotar o Jubileu. Entendeu? Vamos lá. Primeiro uma fotinha pro Jubileu. Meu, aí, ao tempo da bateria. Vai, rebenta. Eita, meu amigo, meu amigo. Ele está fatiando o vaso sanitário. Tá nada não, tá nada não. Tirando faísca do vaso sanitário. E o vaso sanitário tava sujo, hein? Tava sujo, calma. Chegou pra trás. O que aconteceu, o que aconteceu? Fagulhas? Muito detrito, né? Muito pedaço. Não, isso aí é completamente normal. Quer fazer uma limpezinha? A gente destruir o resto? Porque eu acho que... Hã? Entrou um pedação. Você consegue. Galera, vai agora um... Só uma habilidade técnica aqui, rapidinho. Ih, tá contando pro Jubileu, hein? Calma aí, calma aí, calma aí. Vamos começar a contagem pro Jubileu. Dez. Nove. Oito. Ah, meu Deus. Sete. Vai rolar, vai rolar. É que os caras também tem que, pôr, fazer um negócio ali, né? Vamos voltar pro oito. Oito. Tá cheio de pedaço, cara. O que você quer também, né? Será que não? Ah, mas ele tá sacudindo o Jubileu. Ele tá sacudindo o Jubileu, pessoal. Não, acontece. É completamente normal isso daí. Pronto. Tirou os detritos. Ah, rapaz. Cuidado com a mão aí, rapaz. Você pôs selando, rapaz. Tomando é de couro, não, meu amigo. Ó, não quero pagar essa lubridade pra ninguém, não, hein? Vai ligar de novo, humilde. Três. Uma contagem, né? Cinco e meio. Olha aí, que estão desesperados aqui. Super tape, super tape. Quatro. Ele tá correndo, ele tá correndo quanto tempo? É que nem as equipes lá do lado. É, rapaz, vocês são um milagreiro. Três e meio. Vai dar, vai dar. O Jubileu tá puro pó. Tá puro pó. Eita. Vamos lá. Aí, ó. Dois. Vai dar tempo, Júlio? Qualquer coisa eu volto. Beleza? Vai dar tempo, hein? Aí, pronto. Conseguiu. Eita. Humilde. E lá vai, Jubileu. Meu Deus, arena. Arena, não. Arena, não. Ai, meu Deus. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Agora sim. Eita. É o que a gente quer, hein? Isso. Passiu a privada e deu a pau. Só mais umazinha só. Só pra entrar na costeleta. Tá muito sujo? Vamos terminar, né? Se não pode danificar o Jubileu, gente. O Jubileu na Amaral. Uma salva de palmas para o Jubileu. Só mais umazinha, só pra garantir. Isso aí. Boa. Curte-se. Galera do chat aí. F privada. Pode botar. É isso aí, galera. É isso aí, galera. É, agora quem vai limpar isso daí? Sou eu mesmo? É, vocês estão respirando porcelanato podre. Vocês têm que entrar de máscara de Covid aqui. Vocês estão ligados, né? A privada estava usada. Ah, o cara está com o óculos certo, luva, tá vendo? Ó. É. Tá muito sujo. Não, vamos esperar a poeira baixar ali dentro. Eu estava pensando em fazer. Nossa, olha o Jubileu como é que ficou. Não, vou mostrar pra câmera, Jubileu. Meu amigo. Aê, olha só como é que ficou a privada. Mostra pro público, mostra pra galera. Ela realmente estava usada, velho. Ô Gil, tu não limprou o bagulho, velho. Não deu tempo, né? Olha aí, pessoal, como é que ficou. Ficou bonito, ficou maravilhoso. Então, vocês podem ter certeza que na Street Bots, além de ter lutas de robô contra robô, vai ter luta de robô contra alguma coisa. Por quê? Porque é legal ver as coisas destruindo. Entendeu? As coisas, não voto. As coisas. É legal ver as coisas destruindo. Então, pessoal, deixa o like aí. Já, já a gente está voltando com a transmissão. A galera está consertando o robozinho. A gente consegue dar uma...